Música Segundo a Organização das Nações Unidas, a poluição causada pelo plástico é um dos grandes problemas da atualidade. Mesmo existindo a reciclagem, é preciso saber fazer com responsabilidade e é sobre este assunto que vamos falar no Giro Ambiental de hoje. O atual ciclo de vida do plástico está longe de ser circular, o que leva a grandes impactos ambientais. Diante disso, surgem ações coordenadas por empresas que trabalham oferecendo soluções. Bom, o plástico hoje virou um grande vilão para a poluição e para o meio ambiente, mas a sociedade não vive sem o plástico. Para você, por exemplo, conduzir água, para evitar a contaminação da água, a gente usa cano de PVC. Para você acondicionar os alimentos e evitar as bactérias, você usa o plástico. Então, assim, nós precisamos usar o plástico, só que a humanidade não se preocupou com a reciclagem. Porque o plástico é um material inerte, ele não é biodegradável. Então, se você joga fora, ele demora 100 anos ainda, no meio ambiente, poluindo o meio ambiente. Então, a reciclagem hoje é essencial para evitar a poluição do plástico no planeta Terra em geral. O foco da EcoBox é a economia circular. Então, nós produzimos caixas plásticas, essas caixas são vendidas para os nossos clientes. Eles utilizam para a logística reversa, para a movimentação de material. Então, ela é utilizada várias vezes e com o tempo ela vai se deteriorando, vai quebrando. Depois de uns 5, 6 anos, os nossos clientes podem enviar as caixas quebradas para a gente. E a gente troca 5 kg de caixa quebrada por 1 kg de caixa nova. Para suprir as necessidades de forma inteligente de consumo, foi desenvolvido um ciclo ecossustentável de produtos, utilizando o plástico reciclado como matéria-prima, criando embalagens plásticas zero carbono. Quando você utiliza a reciclagem, você diminui em 80% pelo menos a emissão de carbono no meio ambiente. Porque você não utiliza o material virgem, o plástico é feito de petróleo. Então, para você produzir o material virgem, a resina plástica virgem, você emite muito carbono. Quando você reutiliza o material, você fecha a economia circular. Então, o material é utilizado, volta para a fábrica, é moído, processado e volta como matéria-prima para ser produzido novamente. Com isso, você reduz a emissão de carbono no meio ambiente. Nós recebemos o material dos nossos clientes, a sucata plástica, pesamos esse material. Esse material é moído, lavado, depois passa por um processo de extrusão, onde ele é granulado e vira matéria-prima para as nossas caixas novamente. Nós temos um acordo, a EcoBox tem um acordo com a PepsiCo, onde a gente utiliza os saquinhos de batata frita como matéria-prima reciclada. E também utilizamos um aditivo, o BQ de Israel, que é de lixo orgânico. E aí, todo produto, ele zera a emissão de carbono e até acredita carbono no meio ambiente. Então, com isso, a gente está desenvolvendo produtos com emissão zero de carbono, que é o foco hoje da empresa, sustentabilidade. Acesse o nosso site www.fema.org.br